Se você pegar a carta agora e fizer três coisas aqui, nós vamos ficar assim, ó. De boca aberta. De boca aberta, olhando. Trouxe nada pra gente? Só o seio? Mochila no carro. Ah, faz um negócio pra nós. Não, qualquer coisa, cara. Se ele pode fazer a mão, eu quero. Eu tô com saudade. É um negócio muito absurdo, cara. Faz tempo que eu não vejo nada de manipulação. Pô, faz tempo. Não faz tempo também. Pô, o Felipe, eu andava muito com ele. É, o Felipe era muito gente boa. Não, eu virei assistente dele, cara. O Felipe era demais. Você sabia que eu virei assistente dele? Tadinha, não? Não? Coitado. Por isso que ele parou, Rocha. Lembra que a gente ia pra Campo Jordão? Sabe quem eu lembrei? É. Já que a gente tá citando os amigos, né? Tipo assim, um salve pra geral aí que a gente tá citando. Que é legal dar espaço assim e citar pessoas que geraram movimento pra essa arte, né? Porque no Brasil, ela não é tão valorizada quanto lá fora. Exatamente. Lá fora é muito respeitado, sabe? Tipo, de ter faculdade de mágica mesmo. Agora, lembra que tinha o Paul e Jack? Era um cara e um manequim. Aqui no Brasil. É. Paul e Jack, ele levava um manequim. Ele interagia e fazia mágica usando o manequim. Um cara altão assim. Cara, ele foi muito na TV. Com a Eliana. Mas assim, eu tô falando... O Iacos também. Eu não tenho Sideracos. O Iacos Sideracos é ventríloco. Ele era mágico. Mas ele é... Mágico. Aí ele é ventríloco. Mas cara, ele é muito bom, velho. O Iacos Sideracos, né? Surreal, velho. Você conhece o Iacos Sideracos? Eu acho que não. É um loiro de cabelo comprido. Tem um boné. Ah, puta. Manda bem pra casa. Nossa, cara. Eu conheço o Iacos Sideracos. Você falou do loirão, manda bem demais. Eu fiquei em choque quando eu vi. É, o Iacos é muito legal. Eu já fiz um evento com ele. É, mas igual que também no... Cara, do Jim, depois de conta. Uma menininha. Uma menininha cantando. Que isso, cara. Nossa, cara. A boca da minha não é assim. Não. Cara, ela ganhou. Ganhou. Foi o Golden Bucket. Darcy Lynn. É alguma coisa disso. Darcy Lynn. Darcy Lynn. A boca assim. Cara, eu repito. O boneco cantando. Ela conversou. Ela não botou um microfone na língua aqui. Não, não. Impressionante. Aqui, sempre. Impressionante. Olha lá, Paul Jack. Ela botou aí. Ah, Paul Jack, meu. É isso. Paul Jack. Ah, esse é o boneco. É esse, ó. Era um manequim que ia junto com ele. Essa era a dupla. Agora, essa Darcy Lynn. Que louco, velho. Cara, eu assisto, reassisto várias vezes. É impressionante. É emocionante. Tipo assim. Você fala assim. Pode entrar aqui. Vem cá. Pode ser. Vai, traz a mochila. Mochila, mochila. Papai quer a mochila. Tá impressionante. Essa menina, eu lembro que eu vi. Falei, mano, que menina absurda, cara. Puta ventriloca. Vai, vai. Cara, é... Mano, é o jeito que o cara mexe com a carta. Eu não consigo embaralhar. Eu também. Eu fui botar parafuso. Eu vou embaralhar uma massa as cartas. Mano, eu fui embaralhar. Ontem, eu fiz um negócio de oficina em casa. Pra instalar meu volante novo. Bola, eu juro por Deus. Pra colocar o parafuso. E eu colocava, caía. Eu colocava, caía. Eu colocava, caía. Falei, mano. Eu demoro muito mais da falta de manipulação. Esses caras são muito fortes. Mas, ó. Aqui, óbvio, né? Pra gente... Quando você fala que é mágico, você espera um pouco de habilidade. Só que o ponto é, a mágica, principalmente com cartas, ela não requer, não precisa de habilidade. Porque, por exemplo, eu posso embaralhar do jeito que eu embaralho no truco e fazer, tipo assim, em vez de espalhar bonitão, eu posso só, tipo, fazer assim, tipo, impedir pra escolher. Então, todo processo não precisa de habilidade. Mas, o negócio é que todo mágico vai treinar, porque ele mantém uma postura e autoridade, sabe? Então, esse aqui... E também levar o cérebro pra outro lugar, né? É. É? Então, tipo assim... Olha que foda, velho. Lâmpago. Esse aqui de espalhar as cartas. Que do caralho, velho. Esse é bonito, hein? Esse aqui é o Pressure Fan, que é o like de pressão. Poucas pessoas conseguem fazer desse jeito. Como é que é esse aí? De novo? O leque de pressão. Você vai deixando as cartas escaparem pra ficar mais uniforme. Tcharam! Tá aqui, pá. Rabo de pavão. É. E aí, tipo assim, você vai aprendendo várias, várias técnicas pra contribuir. Isso é uma carta só, velho. Como é que pode? Então. Ó. Você tá o dedo? Uh! Sobe um ar de ouro agora, vai. Um ar de ouro. Bora, bora, bora. Tá pedindo muito, mano. Tá pedindo muito? Tá exigindo. Ué, um ar de ouro, bora. Pera aí. Subiu um ar de ouro aqui na minha mão, vai. Tô enferrujado, cara. Vai, ar de ouro aqui, ó. Deixa eu ver se tem, né? Porque tá faltando carta aqui. Vê o ar de ouro aí. Tá faltando cartas aqui. Tá faltando? Ah, é. Tá faltando. Não tem um ar de ouro, hein? Tá faltando. E agora? Onde é que tá o ar de ouro? Tá incompleto. Não, tipo, eu faço as mágicas e às vezes eu dou pra pessoa, às vezes eu rasgo a carta. Aí não tem a de ouro. Ah, você vai poder escolher uma. Fica tranquilo. Aqui não tem. Não? Aqui não tem. Então vai um 10 de pausa aí, pronto. Não, escolhe sem falar, né? Porque eu não quero saber a carta. Ah, não. Eu ia falar pra você botar na minha mão aqui. Eu não quero ir. Toca numa carta. Eu te quebrei, né? Não, pega. Peguei? Não, me mostra. Mostra só pra ele. Mostra pra ele. Mostra pra câmera. Já vi. Pegou? Já foi? Já vi. Aqui, aqui, aqui. Vem fechado, papai. Tá, fecha aí. Vem aqui, ó. Tô de costas. Pegou? Foi? Perfeito, perfeito. E aí, geralmente o pessoal acha que sempre... Ah, não. Envolve habilidade, não sei o quê e tal. Aí eu falo assim, cara, não envolve. Então eu deixo a pessoa colocar no meio do baralho. Posso botar? É, pode. Embaralha. Posso embaralhar? Pode. Então esse é o ponto. Tem mágicas, os mágicos que não vão deixar fazer esse processo. Se liga no garoto aqui, ó. Ó a categoria. Só que... Se liga. Eu deixo, porque eu já não tô fazendo aquelas antigas que os mágicos costumavam fazer. E já é uma coisa mais nova. É. Eu já faço uma coisa mais nova. Por quê? Porque eu quero fazer algo diferente. Eita. Ó, vê. Pronto. Você embaralhou, eu embaralhei. Uhum. Hum, deixa eu ver se eu sinto alguma coisa aqui. Você tá vendo sua carta aqui? Não. Não tá vendo? Não. Tá bom. Importante. Porque a gente já sabe que tá embaralhado. Não tem como. Não dá pra embaralhar igual o pôquer. Não, pôquer não. Truco. Tudo embaralhado. É. Agora olha só que legal. Eu corto no meio, tiro uma carta do meio e tiro. Será que é a minha? Posso abrir? Pode. Aqui ó, vou até virar pra cá. Ah, tô maluco. Caramba. Legal pra caralho, né mano? É foda. É da hora, né? Mas ó. Você se sente um puta idiota. Você fica um puta idiota. Caralho, pião. Ó, sem baralha. Puta que pariu, meu. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou passando uma por uma. Você é parando do Bruce Lee, irmão? Não. Eu vou passando uma por uma. Pede pra parar quando você quiser, mal. Para. Aqui? Aí. Quer passar mais algumas? Não, pode ser aí. Tá bom, então. Olha a carta. Ele quis parar. Não me mostra. Pode mostrar pra galera ou não? Pode mostrar. Oxe. Que estranho. É a mesma carta. Mas ó, eu vou deixar aqui. Agora você. Tá. Eu vou passar por uma, pede pra parar quando você quiser. Para. Já? Já. Quer passar mais uma, duas, três? Não, para. Não quer? Não. Tá bom. Tá. Pega, não me mostra. Vai se foder. Puta. Bicho, eu faço isso. Eu acho que eu ia comer muita gente. Caralho, irmão. Isso ajudou no começo da sua carreira? Cara, ajudou. É? Ajuda, né? Ajuda, ajuda bastante. Só uma carta. Se eu acertar, eu chupisco. Acertei! Chupetinho, deliciosa! Mas ó, interessante também. Caralho, que coisa fudido, velho. Muito legal, né? As pessoas desconfiam do baralho, né? E eu sempre gosto de fazer mágica com o baralho das pessoas. Por quê? Porque não tem como. Porque as pessoas desconfiam, né? Fala que é marcado, que é não sei o quê. Ou que tem várias, ó. Vocês podem ver que... Para. Do nada, é? Mas ó, eu vou mostrar para vocês um negócio interessante. Vocês escolheram... Quem escolheu o seis? Foi você, né? Quando você escolhe a carta e toca nela, é como se você tivesse colocado a sua energia nela. Certo. Olha só. O seis, eu vou colocar ela mais ou menos no meio. Eu disse mais ou menos, tá? Tá. Aí eu junto, porque tá marcado. Pronto. Oita. Se tá no meio, ela não pode estar em cima. Sim. Certo? Se tá no meio, ela também não pode estar embaixo. Uhum. Uhum. É como se a sua energia chamasse a carta. Estala o dedo. Ela sobe. Ah, pra puta. Pariu. É muito bom. É um trouxa. Puta que coisa legal. É muito bom. Porque, ó, seis, você vê mais ou menos onde ele entra. Ó, entrou ali, ó. Mais ou menos. Aí eu não faço nenhum movimento, nem embaralho, nem faço nada. Estalo o dedo. Pronto. Faz isso. Que do caralho. Você vê? É muito, mano. Muita barbaridade. Muito idiota. Ó, tipo, eu faço com calma. É que o pessoal, não sei se vai estar enxergando. Tá enxergando bem, tá enxergando. Tá enxergando bem. Ó, seis. Aí você pega, coloca no meio, de novo. Estalo o dedo. Puxa você. Ah, não. Vai tomar no cu. Então. Mano, que bagulho. Isso que você tá destreinado, você falou. Não é, eu tô. Mano, vocês querem ver o momento exato que ele sobe? Quero. Tá, vou mostrar. Ó. Vou colocar ele virado pra cima. Ó, virado pra cima. Virado pra cima. Por quê? Porque ela tá destacada entre as demais. Sim. Então, eu vou até fazer de lado. Vocês conseguem ver bem daí, né? Sim. Ó, se tá no meio, virado, ó. Pera aí. A gente colocou virado pra cima ou no meio? Tá. Entendeu? Eu tô enferrujado. Se ela tá virada no meio, virada pra cima, ela não pode, pode ser a primeira ou não pode ser a segunda. Estala o dedo. Tchanam. Ela sobe. Na hora. Mano, que absurdo, velho. Dá pra fazer um podcast de 22 horas com ele. Mas ó, aí as pessoas ainda duvidam. Cara, que coisa legal, meu. Dá pra fazer de lado. As pessoas ainda duvidam nessa altura. Eu falo assim, ó, vou dobrar então. Te dobra. Tá vendo? Tá dobrada, certo. Tá vendo? A gente faz assim, cobre. Estala o dedo. Ah. Não, agora não. Não, 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 não. Não é ela. Cara. Eu vou até tirar o celular aqui que vai sumir o celular. Cara. Dá pra pegar o objeto das pessoas? Tipo o celular, dá pra fazer. É outra área. É outra área. Se chama pickpocket. Pickpocket. Sobe o relógio. Tem especialistas que fazem show inteiro só pegando coisa dos caras. Carteira, relógio, aí devolve. Aí depois finge que devolveu. Aí a pessoa acha que tá, aí sumiu de novo. Aí tira gravata, tira cinto. Dá pra tudo, mano. Juro. É porque tem toda uma distração. Cara, sim, imagina. E um show, sabe? Que loucura. Isso é foda, cara. Mas você vê, porque acontece na sua frente. Mano, essa parte eu acho animal. Não, acha não. É animal. Não, é animal. E pra você deve ser uma facilidade você fazer. Não, é uma facilidade. É. Porque ele tá acostumado, ele já treinado. Só que... Mas pra gente é um negócio muito absurdo. É muito que é na tua frente. É muito absurdo. Você sente um bosta. Um bosta. Eu tô há anos sem desenvolver algo novo. Tá. Mas a minha memória dos primeiros... Eu tô há 13 anos na mágica. Tudo que eu desenvolvi nos primeiros 5 anos... Tá quase tudo já aqui. Entendeu? Então, tipo, por isso que é automático. Quando você vai mexer com cartas... Tá na memória muscular, sabe? Uhum. Então, cara, desenvolve muito. Você treinou muito, né? Pra chegar aí. Muito, muito, muito. E tem várias coisas... Por exemplo, dá pra você embaralhar as cartas... E cruzar carta por carta. É uma técnica chamada faro. Caralho. Você consegue cruzar uma por uma. Lembrando que a máquina que põe... Sim. A máquina é uma bosta. Tipo assim... Cara, tem tanta coisa legal na mágica. Pô, vamos dizer que eu vou jogar um pôquer com bola. Ela cruza uma por uma. Olha que legal. Caralho, que louco. Olha. Olha isso, velho. Perfeito. Dá um jogo tipo... Como se fosse embaralhar sacaneando. Outro. O quê? Como se fosse um pôquer sacana. Deixa eu ver. Sabe um pôquer sacana, bola? Roubando pro amigo, vai. Você vai roubar pra mim. Um pôquer. Abre um fold, um flop e aí vamos ver. Se dá pra fazer ou não. Se não der, tudo bem. Fica tranquilo. Dá, mas eu acho que tá... Você tá fodido aí? Você tá fodido? Falta no carta. É. É que eu vou usando... Não precisa passar a quadra de seis. Eu vou rir pra caralho. Eu vou rir pra caralho. É muito absurdo. Esse tio é muito absurdo. Vamos lá, ó. Porque... Na verdade, esse é o exemplo, vai. Uma carta forte do... Uma carta forte. Qual seria uma carta forte? As. Não, as, né? Tá. Mesmo eu mexer no baralho... Você pega... Você pode cortar... Uhum. Baralhar um pouco. Certo? Certo. Cruzar as cartas. Uhum. E... Quem fica com as de espadas? Bola. Pode ser. Tá. Pra quem que eu dou a carta primeiro? Eu, você, ele? Pode dar pra ele. Isso aqui é logo de cara? Ou na segunda carta? Ou na terceira carta? Na quarta. Na quarta? É. Tá bom. Então eu vou pegar uma e dar pra ele. É. Vou pegar uma e dar pra você. Uhum. Pra mim. Dois. 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 Três. 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 Quatro. Aí, ó. Essa aí. Segura essa aí. Segura pra fora. Quatro. Quatro. Ele tem que estar com as de espadas, né? Ali fora. Eu não tô. Eu também não tô, não. Você tá? Aí, ó. Tá que pariu, velho. Não, mas o mais legal é que, ó, eu posso deixar aqui, debaixo do copo, e eu vou passar algumas, você pede pra parar, porque vai ser a sua carta. Você. Eu. Para. Tem certeza? Tenho certeza. Quer passar mais um? Não. Aí mesmo. Tá bom. Essa é sua. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá aqui, ó. Tá aqui. Puta, eu tinha um joguinho que era escroto, mano. De mágica. Que as cartas eram desenhadas. Ah. Lembra disso aí, hein? Kit de mágica, de carta. Mas as cartas eram roubadas, lembra? Eu vou até mostrar uma coisa, por exemplo. O que que tá por trás do que acontece quando as pessoas vêm? Aqui, aqui eu não sei se vai dar leitura, mas vou ver se eu consigo fazer pra vocês e vai dar leitura pra eles. Escolhe uma carta. Aqui, ó. Fechou. Aqui. Mostra pra ele. Mostra pro pessoal. Ok. Que filha da puta. Olha a carta. Pode mostrar pra galera? Pode. Mas o ponto que eu quero mostrar é outro. Ele pode fazer bicho. Que absurdo esse cara, velho. O ponto que eu quero mostrar é esse aqui, ó. Seis. Aí eu vou colocar mais ou menos no meio do baralho. Eu disse mais ou menos, tá? Não sei como ficou ali, mas o importante é que eu vou mostrar, revelar. Então, assim. É... É isso. Tá. Botei no meio. Botei no meio. Pronto. Tá aqui. Tá? Só que olha só que legal. Qual que é o ponto que tá por trás do negócio? Quando eu coloco no meio, existem técnicas. Então, olha só. A câmera vai revelar e você vai ver o que que aconteceu. Eu não sei se ficou bom, porque o ângulo é ruim, né? Eu fico bem torto, tá, gente? Não foi pra... Eu falo assim, ó. Esse é uma das técnicas básicas. Vou colocar no meio. Mais ou menos no meio. Ó, que fudido. Você viu? Que fudido, meu. Isso, visto de cima, a pessoa... Nada, zero. Zero. Então, assim, existem técnicas. Isso é uma das formas. Uma das formas. Então, é... Caramba. Com coisas que você não consegue... E, foi... Tiga da gata, 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 t